Fala, Hackintoshers! Beleza? Tudo tranquilo com vocês? Vim aqui com um videozinho rápido falando sobre a nova versão do OpenCore, né? Hoje é a primeira segunda-feira do mês e sempre na primeira segunda-feira do mês sai o release oficial do OpenCore, né? Então hoje estamos na versão 0.8.3. Essa é uma versão essencial pra quem quer ir pro Ventura, né? A gente já tava, a partir do Beta 3, a gente precisou atualizar o nosso OpenCore pras versões de dev pra poder instalar, então teve correções, né? E se você ainda tá no Mount Rain, não tá testando Ventura, mas você quer ir pro Ventura quando sair, é essencial que você já vai atualizando o seu OpenCore, né? Então essa é uma versão essencial pro Ventura. Até o Beta 2, acho que ela rodava. A partir do Beta 3, necessariamente a gente precisa da versão 0.8.3, beleza? Tô aqui, né? Vou fazer os ajustes rapidinho aí com vocês, né? Pra fazer a migração, como sempre, uma migração bem rápida, enxuta, bem simples aí. Vamos dar uma olhadinha nas casts, né? O que que tem de mudança oficial aí nas casts, né? Bom, tô aqui primeiro aqui com o release do OpenCore, faz 3 horas que saiu a atualização. A gente tem alguns ajustes gerais aqui, mas são correções gerais. Vou deixar o link na descrição, vocês podem vir aqui. Não achei nada, assim, de interessante, né? Mais suporte ao Mac OS 13. Então aqui, ó, fixa alguns crashes, assim, não tem nada, assim, que eu falo, pô, isso é essencial aqui. Mas é importante a gente sempre estar na última versão, e ela corrige também bugs pro Ventura, né? Então é essencial que a gente migre pra essa versão. O que mais que temos aqui? Vamos olhar as casts, né? A Virtual não teve versão. A Virtual, às vezes, realmente, ela passa algum tempinho sem ter atualização. Na última atualização, ela foi adicionada suporte pro Ventura, mas agora não teve nenhum ajuste essencial que foi feito nela, né? O que mais que temos aqui? A Lilo. A Lilo teve alteração até uma cast essencial pro Ventura, que teve uma correção feita nela aí durante o... Após a 082, né? Que pudesse suportar o Mac OS Ventura a partir do Beta 3. Então é essencial a gente ter atualizado aí a Lilo, né? No nosso Hackintosh pra colocar o Ventura. Nas casts básicas também a gente teve um ajuste na Whatever's Greens, principalmente pra quem tem Skylake ali de... São máquinas de sexta geração pra poder usar o vídeo integrado de uma maneira mais prática. Então, como a gente sabe, sexta geração não tem suporte a vídeo integrado no Ventura, mas a gente consegue fazer um fake ID e ativar o vídeo corretamente, sem problemas nenhum. Até o momento, abaixo de sexta geração, ainda não vi ninguém ativando nenhum vídeo integrado, beleza? E, por último aqui, a Apple LC foi adicionada aqui mais dois layouts aí de... Não teve nada relacionado ao Ventura, mas novos layouts aqui. É sempre legal as pessoas estarem adicionando os novos layouts aí. Bom, pessoal, já vamos falar aí da migração. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Eu já atualizei aqui, tá tudo tranquilo, foi rapidinho. Sempre como faço, usei o auxiliar tools. Só vou deixar um recadinho aí, pessoal. Eu ando recebendo muitas mensagens em relação à consultoria, se eu faço consultoria, se eu faço assessoria. Pessoal, eu não faço assessoria, sempre eu indico aí o Cristiano, né? Então, assim, se você precisa de assessoria, de Hackintosh, pode falar direto com ele. Em todos os meus vídeos tem o contato dele na descrição. É só mandar mensagem pra ele no Telegram. Não importa de onde você seja, do Brasil ou de outro país, ele faz a instalação remotamente com você do zero na sua frente. E é sempre uma Wi-Fi customizada pra sua máquina. Ele não manda a imagem pronta, ele entra na sua máquina, constrói na sua frente Wi-Fi exclusiva pro seu computador. Beleza, pessoal? Então, se você precisa ir no contato do Cristiano, é só mandar mensagem pra ele. Mas, assim, se vocês continuarem com dúvida, algumas coisas, eu sempre respondo em todas as minhas redes sociais. Eu sempre tenho perguntas no Instagram, no Discord, no Telegram, no WhatsApp e por e-mail. Eu sempre tô respondendo todo mundo, além dos comentários. Se você tiver alguma dúvida de Hackintosh, pode mandar mensagem direct que eu vou te responder tranquilamente. Às vezes eu demoro um pouquinho mais no Instagram e no e-mail, mas eu sou sempre respondendo as mensagens. É isso aí, pessoal. Já deixei meu recadinho aqui. E aproveitando, se inscreve aí no canal, deixa esse like no vídeo e compartilha aí com todo mundo das comunidades esse vídeo aí de migração do OpenCore. Vamos lá fazer e migrar rapidinho aí, que assim, a gente já termina esse vídeo muito rápido mesmo. Beleza, pessoal? É isso aí. Continua com o vídeo. Bom, pessoal. Vou mostrar aqui o processo de migração que eu sempre faço e sempre dá certo. É super simples de fazer. Bom, eu sempre gosto de criar uma pastinha pra eu trabalhar. Eu sempre queria ela no desktop ou em qualquer lugar aí do computador de vocês. Eu deixo algumas ferramentas básicas aqui, como que tem todos os links pra fazer downloads dela aí na descrição. SP MultiPro, Hacking Tool e OC Auxiliar Tools. OC Auxiliar Tools é a ferramenta que a gente vai usar pra migrar a versão do OpenCore, beleza? O Hacking Tool é só mais pra saber se eu estou na versão atual ou não. Então, aqui ó, eu estou na 083, já tá tudo migrado aqui. Eu não coloquei ainda essa versão no HD, ela ainda tá no Pen Drive, beleza? Mas já tá migrado aqui. Bom, essa máquina até tava com o OpenCore mais antigo ainda do que a versão atual, mas assim, a gente vai fazer a migração de qualquer maneira, porque não importa a versão que você tá. O processo que eu sempre falo aqui leva pra última versão, muito simples, muito rápido, muito prático, muito seguro, já testado por muitos inscritos aqui do canal. E assim, todo mundo, na hora que começa a fazer desse modo, gosta demais do que fazer do modo mais clássico, beleza? Então, vamos olhar aqui. Então, estamos na versão 083, né? Assim, o software que eu recomendo é basicamente baixar o CIO Auxiliar Tools, né? Não tem muito segredo, só a gente vir aqui, ó, entrar nesse Git, ou aqui, ó, entrar no Git, tem o endereço na descrição, vir aqui em Releases, vir aqui e baixar a versão OCAT Mac, beleza? Ele fez download, aí a gente só abre o download aqui, ó, já tem tanto download dele que eu já tô no 30 lá, na minha pasta download, sempre que eu faço vídeos. Clica nele, abre aqui e arrasta pra pasta aí que a gente tá usando pra fazer, né? Eu arrastei ali pra minha pastinha, ele vai perguntar se eu quero substituir, eu vou falar que não, porque a minha versão lá já tá atualizada, beleza? Bom, o segundo passo é a copiar a nossa EFAI. Então, eu venho aqui, atualizar OpenCore, abro o SP Mount Pro, clico aqui, né, pra ver os discos, né? No meu caso, a minha EFAI tá nesse disco aqui, o XPG Gaming X. Tô aqui, Mount nela, ó. Opa, abriu. Vem aqui, listou minha EFAI, pego ela, copio pra minha pastinha que eu vou fazer a atualização, beleza? E uma coisa muito importante que eu falo sempre pra todo mundo, a partir do que você copiou pro seu desktop, vem aqui e fecha a pasta da sua EFAI pra você não correr risco. Eu já vi gente que achava que tava alterando uma pasta e tava alterando a outra, beleza? Então, aqui você não está correndo risco. Você fechou a sua pasta EFAI, você garante que você está executando ali no disco. Bom, aí depois é só abrir o seu auxiliar tools que ele vai fazer tudo pra gente, né? Ele abriu aqui. O que eu sempre faço, eu venho aqui em EFAI e arrasto aqui o config pra dentro dele. Ele já abriu aqui. Tá vendo? O meu tá uma EFAI mais antiga, tá na versão 080 aqui. Então, ele tá falando que tem alguns ajustes aí diferentes, né? Mas a gente vai corrigir todos, né? Eu tava usando um outro disco e tirei o disco dessa máquina aqui, que eu tava usando o disco do Ventura e passei pro meu Hackintosh de teste que eu tenho agora. É isso que eu tô fazendo o meu Hackintosh oficial. Bom, pessoal. Com o Seu Auxiliar Tools aberto, o que a gente vai fazer? Vai clicar nesse botão aqui de sincronizar pra gente pegar os binários mais novos, né? Aqui ele vai abrir uma telinha. Abriu. O meu já tá na versão OpenCore 083, onde vocês podem estar na versão 082 ou uma versão mais antiga 078, se você acabou de baixar. Simplesmente a gente vai clicar aqui em Lastest Versal e dá aqui Get OpenCore, beleza? Eu só vou fazer um adendozinho. É importante vocês olharem aqui no de vocês. Não está marcada aqui a opção Dev, beleza? Aqui não tá listado Dev, porque aqui a gente tá pegando o release oficial, beleza? Vamos voltar aqui. Abriu aqui a telinha, então, tá bom? Tá vendo? Ele está falando que todos esses binários estão diferentes. As Casts também, eu sempre dou aqui um Select All e vem aqui Get Casts for Update. Então ele vai lá e vai pegar a última versão de cada Cast. Lembre-se, não deixem marcada a opção Dev, porque a Dev ele vai pegar as de desenvolvimentos mais novas. Mas nesse caso a gente quer baixar o release oficial. Bom, ele tá baixando aqui, ele tá tentando pegar. Bom, ele fez aqui, tentou baixar todas as Casts que ele conseguiu. Então eu vou dar aqui um Clear, né? Pra ele tirar. E a gente vai atualizar aquelas Casts base, né? Então aqui é Lilo, atualiza, Virtual CMC, atualiza, porque até a minha tá mais antiga, o Apple LC, Whatever Screens, Street Events, que é mais aqui, RTC, Memories. Esse daqui tá uma questão diferente aqui de memória, mas vamos deixar também a versão padrão. Intel MAUSE não mudou de versão, então não precisa mudar. Essa é de rede, muda pouco mesmo. Essa daqui, XHC, o seu port, geralmente essa daqui não troca. USB Inject All não troca. SMC Processor troca. E a SMC Super IO troca. Lembrando, pessoal, se vocês têm notebooks, não troquem as Casts referente ao Trackpad, beleza? Essas daí realmente é bom manter, porque às vezes troca elas e para de funcionar o Trackpad. Então não troque nada que fala PS2 ali, essas coisas, Trackpad, teclado ali, pode manter as mesmas, beleza? Não vai ter problema nenhum. Então, nesse caso aqui, agora é só dar um Start Sync. Beleza? Ele já atualizou tudo, né? Se eu voltar agora aqui, ele vai ficar tudo verdinho. Vou voltar ali de novo, ó. Tá tudo já na última versão, só esse daqui que eu não troquei, beleza? Vamos fechar aqui. O que mais que a gente vai fazer? Agora sim, o meu está dando aqui, porque o meu está mais antigo, né? Então eu vou fazer aqui o ajuste. Mas basicamente ele faz ajuste para a gente. É só clicar em salvar, ele ajustou. Caso de você esteja sim. Se vocês estavam na versão 0.8.2, não vai ter ajuste aqui de config. Eu acredito que não tem nenhum ajuste. Não estou lembrado agora, mas acredito que não. O que mais que a gente vai fazer aqui? Só dar duas dicas aí para vocês, né? Caso vocês estavam em uma versão antiga, o ResetNBRAM saiu fora do OpenCore agora. Ele é um arquivo extra. Então aqui a gente vem em UEFI, Drivers e... Tá vendo? O meu está sem aqui, ó. O ResetNBRAM. Só clicar aqui nos três pontinhos. Ele abre essa pasta aqui de Drivers, né? Aí eu vou pegar aqui o ResetNBRAM Entry e arrasto para cá. Já atualizou o meu UEFI para ter o ResetNBRAM. Caso você não tenha feito, né? E uma coisa que eu sempre falo para fazer é vir aqui no NVRAM, no 4D12F. Eu vim aqui em Delete. Quando eu clicou em Delete, ele mudou aqui, pessoal. Marca de novo aqui, ó. O 4D1F. E adicionem aqui, ó. Um mais. Aí a gente digita aqui... OpenCore-Version. Para evitar que a gente fique fazendo o ResetNBRAM só para ver se teve a mudança aí do OpenCore. Beleza, tá feito aqui. Dou um Save. Já tá praticamente ok. Agora o que eu tenho que fazer? Copiar esse FI para um pendrive para testar se ela tá ok. Pega aí um pendrivezinho. Vou colocar aqui o pendrive. Ele vai listar aqui no SP Mount Pro. Aqui, ó. Listou meu pendrive. Dou um Mount. Abro ele. Apago o FI que tá lá para o lixo. Nunca copie por cima. Sempre bom já apagar a lixeira. Para ele não ficar considerando essa FI lá dentro, ó. Devo ter mais coisas para deletar aí. Pronto. Aí pega o FI que a gente alterou. Copia para o pendrive. E é só fazer o teste pelo pendrive de boot. Coloca o pendrive de boot. Na BIOS escolhe o pendrive para dar boot. Se entrou tudo bem, tudo certinho, pessoal, é só. Depois substituir a SFI no disco quente de vocês. Então testem aí pelo pendrive. Beleza, pessoal? Simples assim. Tranquilo. Qualquer dúvida. Pode mandar mensagem. Manda mensagem lá nas comunidades. Lembrando, temos comunidades no Telegram, no Discord. Então você pode entrar lá nas nossas comunidades também em caso de dúvida. Beleza, pessoal? É isso aí e até o próximo vídeo. Valeu!